Foi a turminha dos bombeiros mirins que fez a simulação de várias situações de afogamento na piscina. A Ana Júlia, por exemplo, estava mostrando que o colete salva-vidas precisa ser do tamanho correto. Por causa que ele é muito maior e se eu afogar, ele não vai poder me ajudar. Você está mostrando então que tem que ser um da sua idade, do seu tamanho. Sim. O Arthur deu uma aula sobre os vários itens que podem ser usados como boia. A gente está mostrando como salvar uma vítima com equipamentos básicos, como panta de isopor, coisas que você tem no dia a dia. Aquelas garrafas, espaguete, pode ser remo. Qualquer coisa que boia pode ajudar a salvar uma vítima que está se afogando. Nesse feriadão, os bombeiros mirins vão descansar, mas os grandes vão reforçar a Operação Semana Santa, que quer evitar que mortes por afogamento aconteçam em piscinas, rios, lagos e cachoeiras. No ano passado, 128 pessoas morreram por afogamento aqui no estado de Goiás, sendo três delas durante o feriado. Neste ano, 29 pessoas já perderam a vida. Grande parte dessas ocorrências poderiam ter sido evitadas. Por isso, a principal orientação do Corpo de Bombeiros aos turistas é a prevenção. A questão do afogamento, na maioria das vezes, ele ocorre pela distração dos adultos em relação às crianças, que às vezes as pessoas ficam ali entertidas com o celular ou entertidas conversando com os amigos e deixam as crianças às vezes desacompanhadas. Então é interessante que o adulto esteja, sempre faça uma escalinha ali entre o pai e a mãe, de forma que ele possa estar assistindo a sua criança, o seu menor. Se fizer o uso de bebida alcoólica, não faça nados e evite até entrar na água, se possível. O Arthur reforça a parte dos cuidados com as crianças. Pais e responsáveis, prestem muita atenção. Sempre o adulto está olhando a criança. Evitar piscinas fundas demais, porque água acima do umbigo é perigo. Para quem vai a destinos turísticos com cachoeira, é preciso ter cuidado com as cabeças d'água, que é o aumento rápido do nível dos rios. A gente tem que ficar atento a essa questão do fenômeno de cabeça d'água, que é um incremento de água súbito nesses locais que pode causar o arraste das pessoas que ali estiverem. Então a orientação que o Corpo de Bombeiros passa é que a pessoa fique próxima às margens de um local que ele possa sair rapidamente, caso ele perceba algum indício. Se caso acontecer com um amigo ou um familiar, você mesmo pode fazer os movimentos para salvar a vítima. Quando a pessoa eventualmente estiver inconsciente, for retirada do meio líquido, ela deve ser deitada no chão, de forma que a cabeça fique voltada para cima, e a gente com o braço esticado, a gente possa fazer compressões no meio do peito dela, com os braços esticados, com os dois braços bem firmes, e fazer cerca de 100 compressões a cada minuto. E isso de forma até estimulando o próprio coração dela ali, de forma que ela possa, o coração vir a bater, ou seja, ela sair daquela parada cardiorrespiratória que ela se encontra. Então, vamos lá.